A gente tem uma certa dificuldade onde a maioria das mulheres não tem tanto interesse pela política como tem os homens. Embora quando elas têm interesse, elas se superam, são melhores do que os homens. Eu sou muito partidário da mulher, Yannick. Mas com base em que o senhor afirma isso, candidato? Que as mulheres não têm muito interesse na política. Você não acha que essa é uma afirmação perigosa? Não, não. Veja bem, é distorcer e colocar isso numa imagem. Mas eu estou falando de uma verdade factual. Essa verdade factual é enfrentada não só no nosso partido, mas em todos os partidos. Não seria mais correto dizer que as mulheres não têm as mesmas oportunidades? Não, não é que não tenham as mesmas oportunidades. É difícil, Cássia, você encontrar pessoas de gêneros diferentes que comem com as mesmas ideias e que tenham os mesmos talentos, as mesmas propensões. Eu falo isso de forma genérica. Eu não estou aqui para fazer demagogia de coisa nenhuma. Eu preferiria que o PSL e todo o incentivo que a gente faz, a nossa presidente do PSL Mulher, que é a senadora Soraya Troni, que está fazendo um trabalho imenso. A Maria Paula é sensacional. As mulheres que têm no nosso partido, sem nenhum desrespeito aos homens, são melhores do que os homens. Então, é uma coisa fantástica, está certo? Só que elas são, do ponto da verdade factual, são mais raras a gente garimpar no mercado mulheres com esse pensamento. E o que é 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 o